Quando a Netflix vai lançar a segunda temporada do live action de One Piece, será que vai demorar muito para novos episódios serem lançados? E afinal, qual vai ser o último vilão de One Piece? Será o Barba Negra, aquele que está desde o início da história contra o Luffy, ou será que vai ser o Insama, que está acima do governo mundial? Como será que a história de One Piece vai acabar? Todas essas e muitas outras perguntas serão respondidas nesse vídeo. Então se você ficou curioso, assista até o final que eu vou explicar tudo com detalhes. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora sem mais de longo, nós vamos para o vídeo. E a primeira pergunta é do Zezinho Lindo. Como você acha que o One Piece vai acabar? E qual chapa de palha você acha que irá morrer? E bem, particularmente, uma coisa para mim é certa e isso é inegável. O One Piece vai acabar com uma grande festa. Eu tenho certeza que o Luffy vai fazer um grande banquete e vai convidar todas as pessoas do mundo inteiro para participar. Se você for perceber, na temática dos Yonkos, todos os imperadores têm um tema diferente. E todos esses temas estão relacionados a uma festa. Vejamos primeiro o exemplo da Big Man. Toda temática que gira em torno dela é sobre comida. E vimos isso em todo o arco de Rory Cake. Também temos o exemplo do Kaido. Se pegarmos a sua tripulação, toda ela é composta por pessoas que têm um nome de jogos. Sendo mais específico, todo mundo da tripulação dele tem a temática do jogo do baralho. Temos o Joker, temos o King, temos o Queen. Todos eles representam esse jogo. E quando vamos ver a tripulação do Shanks, temos a temática das bebidas. Temos lá o Monster, o Joyce. E o mais novo Yonkos da parada, o Bug, representa meio que o palhaço da festa. Então, para mim, isso foi um easter egg do Oda que ele deixou. Meio que como um spoiler para falar como é que vai terminar o anime. E respondendo a segunda parte da pergunta, eu acredito que nenhum chapéu de palha vai morrer. O One Piece é um anime sobre conquistas, sobre vitórias. Então, por conta disso, eu acredito que até o final da obra, nenhum chapéu de palha vai de base. E a próxima pergunta é da Daniele Suyane. E ela quer saber se já tem data para o lançamento da segunda temporada do live action de One Piece. E bem, até o momento, não tem nenhuma data oficial para o lançamento da segunda temporada. Porém, devido a todo o sucesso que o live action de One Piece teve, é muito fácil saber que logo logo teremos sim novos episódios. E estamos agora no final de 2023. Pelo tempo de produção, eu acredito que lá para o início de 2025, já terão novos episódios sendo lançados. Até porque o live action foi um sucesso total. E não foi um pequeno sucesso. Foi basicamente o maior lançamento da Netflix. Então, por causa disso, eu tenho certeza que eles vão querer lucrar cada vez mais com One Piece. Depois do live action ter passado semanas no top 1 de vários países, não tem como a Netflix demorar para lançar mais episódios. O sangue capitalista não permite com que isso aconteça. Eu tenho certeza que a segunda temporada já está sendo desenvolvida. E é assim que sair novas informações sobre esse lançamento, eu irei avisar aqui no canal. Então, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E a próxima pergunta é do Felipe Wolf. E resumindo, basicamente ele quer saber se essa é a última ou a penúltima recompensa do bando. Então, Felipe, eu acredito que ainda terá mais uma atualização. Eu não acredito que o Luffy vai terminar um anime com apenas 3 bilhões de recompensa. Temos o exemplo do Roger e do Barba Branca que terminaram suas histórias com mais de 4 bilhões. Então, considerando que o Luffy vai superar todos eles, não faz sentido ele terminar um anime com uma recompensa menor. E a próxima pergunta é a do Paulinho Gamer. Qual a sua opinião de como o Zoro conseguiu cicatriz no olho? Eu tenho certeza que eu já respondi essa pergunta em outro vídeo, mas eu vou responder aqui de novo. Basicamente, eu acredito que aquilo que aconteceu com o olho do Zoro foi um treinamento com o Mihawk. E nada além disso. Eu não acho que ele está escondendo um Sharingan debaixo do olho ou algo do tipo. Eu, de fato, acredito que aquilo que aconteceu foi basicamente uma marca que o Mihawk deixou nele propositalmente em alguma luta. Então, em algum momento, eu acredito que o Mihawk acabou acertando o olho do Zoro. E eu também acho que isso foi uma estratégia do Oda. Porque, querendo ou não, um espadachim de respeito sempre tem uma cicatriz no olho. Como os exemplos que vocês estão vendo agora na tela. Prater, qual você acha que vai ser o último oponente do Luffy? E bem, pra mim, o último oponente que o Luffy vai enfrentar será o Barba Negra. Na minha opinião, de fato, o Barba Negra será o vilão final para o Luffy. Muitos acredito que será o Imu Samar, aquele que está no topo do governo mundial. Mas na teoria que eu tenho internamente, eu acredito que quem vai enfrentar e derrotar o Imu Samar é o Dragon, o pai do Luffy, e não o Luffy. Na minha opinião, o Luffy vai chegar na guerra final e vai enfrentar o Barba Negra. Vingando assim, o seu irmão Wace, que só morreu porque o Barba Negra o entregou para a marinha. Kevin Christian, como você começou a assistir anime? Basicamente, eu comecei a ver anime assistindo AMV e Edith no YouTube. Eu lembro até hoje que eu só comecei a assistir anime por causa de um Edith que eu vi de Naruto. E essa Edith foi tão boa que eu me lembro até hoje do que foi. Foi da luta do Kakashi contra o Pain, com o som de Linkin Park de fundo. Depois que eu vi esse Edith, eu fiquei tão hypado que eu logo abri a Netflix e fui logo assistir Naruto. E desde então, eu comecei a assistir um anime após o outro e assim nasceu o Hei Otaku. Raibona, por que o Kaido não se joga no mar para ir logo de Vasco? E bem, a resposta para isso é muito simples. Por mais que o Kaido tivesse aquele lado muito depressivo, querendo sempre morrer, vale lembrar que ele não queria morrer de qualquer forma, ele queria morrer de forma épica. Exatamente como o Barba Branca morreu, como o Roger morreu, como o Oden morreu. O Kaido queria ter esse tipo de morte. Então não faria sentido ele morrer de forma boba, como, sei lá, se jogando no mar e morrendo afogada. E foi até louco que no fim das contas, ele foi considerado morto pelo próprio Joy Boy da nova geração. Então eu acredito que ele conseguiu cumprir com a sua missão. E só para deixar claro, eu acredito que o Kaido não morreu e que ele vai voltar. Se um dia ele voltar mais para frente, eu vou usar esse clipe para provar que eu já tinha dito isso há muito tempo. Mas e aí, gostei das perguntas que foram respondidas aqui. Quer mandar sua pergunta? Fica ligado na comunidade do canal, pois é sempre lá que eu abro uma caixinha para pegar as perguntas de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fui!